Salmo 121 Canção de Peregrinos Olho para os montes e pergunto De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta E não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Agora e sempre.